Na feira da vaidade, não vende a verdade, todos os preços são falsos, balanças enganosas, aqui não tem santidade, nem nada que seja eterno, antes de fugir, dessa Babilônia, dessa Sodoma e Gomorra moderna, vi fiel que morreu sem nada a comprar, atravessando o céu sem uma carruagem de fogo, só espera um pouco, já estou chegando na feira da vaidade, não vende a verdade, não, todos os preços são falsos, balanças enganosas, aqui não tem santidade, nem nada que seja eterno, antes de fugir, dessa Babilônia, dessa Sodoma e Gomorra moderna, e vi fiel que morreu sem nada a comprar, atravessando os céus em uma carruagem de fogo, só espera um pouco, já estou chegando, mas os infieis e seus vãos macanais, sofreram debaixo de dores infernais, canta, canta fiel, canta, que teu nome sobreviva, que teu nome sobreviva, porque depois da morte vem a vida efusiva, Mas os infiéis e seus vãos macanais Sofrerão debaixo de dores infernais Canta, fiel, canta E que teu nome sobreviva Porque depois da morte vem a vida E fusiva Da feira da verdade Não vem de a verdade Todos os preços são falsos Balanças enganosas Aqui não tem santidade Nem nada que seja eterno Antes de fugir Dessa Babilônia Dessa Sodoma e Gomorra moderna Vi fiel que morreu sem nada comprar Atravessando os céus Em uma carruagem de fogo Só espera um pouco Já estou chegando Mas os infiéis e seus vãos macanais Sofrerão debaixo de dores infernais Canta, fiel, canta Que teu nome sobreviva Porque depois da morte vem Porque depois da morte vem A vida é fusiva A vida é fusiva Uma. 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 A CIDADE NO BRASIL